135 hectares de ar total no barro vermelho, teor de argila acima de 40, topografia plana, 100% mecanizável. Pessoal, abertura antiga na época ainda do Goiás, uma propriedade espetacular. Bung aí a 85 km, Araguaína a 70 km, ferrovia que vai para o porto de São Luís, a fazenda é no Tocantins, perto de Araguaína, pessoal, 23 km do asfalto, estrada muito boa, a área é espetacular. Fica comigo no vídeo, a você meu amigo que já é inscrito aqui em nosso canal, muito obrigado, você que ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, vou ativar o sininho para que você receba todas as nossas oportunidades e primeiro a mão com uma palma da sua, pessoal, olha isso. O adubo Deus manda do céu no lugar que passa ali as isoietas da chuva, que a chuva é bem distribuída, você tem uma empresa, um negócio, você é participante do agronegócio, fala isso. Pessoal, é de Deus, dá preço de oportunidade, você não tem ideia do que é isso, você não tem ideia. Duas matrículas, tá? Essa propriedade, 135 hectares para você transformar no soja, área aberta, pessoal, uma área com reserva ainda quando o Tocantins é a Goiás. Pessoal, distância do aeroporto de Imperatriz, de Araguaína, Araguaína tem aeroporto de Imperatriz, também no Maranhão, voos comerciais ali, você está de Imperatriz aqui, que divide com o Tocantins, Maranhão, todo mundo com o Tocantins. 170 km apenas. Pessoal, olha isso, você tem ideia? Eu quero que você se sinta dentro da propriedade, eu consigo ver o soja plantado e o milho safrinha aqui. Eu consigo ver 70 sacas de soja por hectare aqui, eu consigo ver 130, 140 sacas de milho, safrinha por hectare. Olha isso. Espetacular, espetacular, espetacular. Pessoal, negócio bom de oportunidade, garanta a sua inscrição para que você receba essas oportunidades na palma da sua mão, certo? Negócio bom nesse patamar hoje aqui, meu amigo. Num lugar que chove, com o melhor adubo que vem do céu, ah, meu amigo. Conteiro de argila que aguenta um 20, 25 dias de veraneio, ah, meu amigo. Apesar de não dar preço, logística, solo, chuva, tu não tem ideia do que é isso. Olha só, que negócio espetacular, espetacular. Tá, olha isso. Esse aqui é o padrão da propriedade, tá? É o padrão da propriedade, são 135 hectares de área total. E nesse padrão de solo, terra de abertura antiga, menos quantidade de reserva, certo? É, meu amigo, isso aqui é uma oportunidade ímpar, tá? Que eu, botelho pela graça de Deus, tenho aonde lhes apresentar. Olha o padrão. Olha o padrão, pessoal. É argila, é argila, é argila. Esse aqui é o tipo de negócio que o cara vende uma chacrinha no Goiás, uma chacrinha no Paraná. O que é sólido, o que existe, o que é sólido, o que é palpado é a terra. Participe do negócio mais importante da terra, o agronegócio. Tá? Seja produtor, seja produtor do que sustenta a humanidade, né? Olha aí. Pessoal, calcário aí a 100 km da propriedade, gesso 260 km da propriedade e o escoamento perfeito aí, cerca de 80, 85 km da propriedade. Olha aí, ó. E espetacular, espetacular. Essa oportunidade toda cercada em todas as suas divisas. Fica com a gente no vídeo. Estamos filmando hoje no dia 15 de junho, que no dia 14 de junho, meu amigo, você tem ideia, 13 de junho, pé d'água, chuva, água, água, meu amigo, água, água, tá? Então tá aí. Área aí espetacular toda cercada de 135 hectares no estado do Tocantins. Fazenda à venda no estado do Tocantins. Fazenda à venda, tá? Uma fazenda à venda de oportunidade. Terra vermelha, tá? Fazenda à venda pra soja. Fazenda à venda pra soja e milho. Ou seja, fazenda com potencial, vizinhos produzindo safrinha de milho. 5 km só, tá? E olha o padrão da terra. É de Deus, meu amigo, é de Deus. Tá bom? Espetacular, espetacular. Mostrando aí pessoal em detalhe a cerca da propriedade, em detalhe, em detalhe, cerca toda em pé. Isso é muito importante, é um fator ímpar, né? Uma propriedade ser cercada. Bom, então, olha aí, ó. Esse é o padrão da fazenda. 135 hectares. Espetacular, espetacular. Espetacular. Energia. Fica com a gente no vídeo e acompanhe detalhado pra que você se sinta dentro da propriedade. Olha aí pessoal, ela confronta com a vicinal. A vicinal não passa dentro dela, né? Pra vocês entenderem. E pra você ver aí, ó. Dia 15 de junho, a prefeitura trabalhando, ó. Ali é a prefeitura trabalhando, né? Então, quer dizer, é uma estrada com acesso que tem manutenção. Ó, a prefeitura trabalhando. Isso é muito importante quando você tem um prefeito ativo na região, né? O cara enxerga. Enxerga. Que ele foi posto ali como funcionário do povo, né? E entende que o povo é o patrão, né? É assim que tem que ser. Esse é o verdadeiro sentido da política, né? O poder emana do povo. Então, tá dando manutenção aí, trabalhando. Isso é bacana. Ali, pessoal. Ela divide, tá? Ali é a divisa dela. Tá bom? Então, se o cara quiser expandir, aquela ali também o pessoal vende. Os outros ali de trás não vendem. Tá? Alguns outros ali não vendem. Pra trás lá não vendem. Agora aqui, vocês entenderam, né? Detalhado. Tá? Toda cercadinha. Então, você tem como comprar essa daqui. R$135,00 ou você comprar as duas expandir. Por exemplo, dependendo da região do Tocantins, já seria em torno aí de... De... R$120,00, R$130,00 mil reais do Alqueiro Goiânia. Tá? É... R$90,00, R$100,00 mil. Tranquilo, fácil. Desse jeito aqui, ó. E abrir a boca, o cara vende. Depende da região. Só que se você tá numa região ímpar, logística espetacular, que eu falo pra vocês que aqui a melhor logística do estado do Tocantins hoje é aqui, tá? Terra vermelha, muita chuva, certo? E com preço de oportunidade, tá? Você quer garimpar a oportunidade, tá? Então... Espetacular, espetacular, espetacular. É toda desse jeito aqui, pessoal. Ali é reserva, tá? Então, reserva da propriedade. Que tá aberta, toda aberta. É o que tinha que abrir. É você chegar, tá? Tá bom? E... Fácil de se plantar. Tá bom? Preço na descrição do vídeo, tá? Preço atual na data da publicação. Tá bom? Sujeito a alteração. Corre. Tá bom? Isso aqui é coisa de oportunidade. Corre, corre. Então, deixa pra amanhã, porque... Bebe água limpa quem chega primeiro. Não tem esse negócio que é pra ser, será? Ah, eu vi o vídeo hoje, deixa aí. Daqui a um mês eu vou ligar, 15 dias. Não, o que é pra ser, será? Não. Vamos parar com esse negócio de misticismo. Misticismo. Porque se a gente for falar aqui... Nós aguentou 16 anos de comunismo, de PT. E a gente falar que é pra ser, será? A gente tá de palhaçada, né? Um cara que quase afundou 200 milhões de habitantes, que hoje tá com 230 milhões de habitantes. Então, não existe misticismo, não existe... O que existe é muito trabalho, dedicação, comprometimento e o agir. A pessoa tem que agir. É o agir, tá bom? Ficou inviável você plantar soja numa terra de 1 milhão de reais o alquerim. 1 milhão de reais o alqueiro goiano no Goiás. Certo? Você tendo isso aqui, que você vai produzir mais, chove mais. Às vezes até com muito mais teor de argila, né? Porque o Paraná tem terra de 12, 13. Já estamos falando aqui de 50. Agromina, meu amigo. Ali, ó. Tá? Então, pessoal, estamos aí bem na divisa, tá? Olha aí. Bem na divisa da propriedade. Tá? Com o vizinho aqui do lado direito da propriedade. Tá? Então, tá aí. Bem organizado. Mesmo padrão de solo do vizinho, ó. Entra aí, tá? Aproveitamento, abertura. Então, tá aí. Espetacular. Ali, ó. É barro, meu amigo. É barro. É argila. Tá? Cerca toda em pé. Ó, ali, ó. 135 hectares de área total. Olha aí. Só no barro vermelho, no barro vermelho. Tá? Olha aí. Argila, meu amigo. Argila de 50. Tá? Olha aí. As coisas mais lindas. Olha aí, ó. Ali no meio, reserva, tem estrada. Do outro lado, continua só no barro vermelho. Só no barro vermelho, no barro vermelho. A reservinha ali no meio, lá, ó. Hoje, continua só no barro vermelho. Olha aí, toda ela. 135 hectares de área total. Tá? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Rapaz, que fazenda é essa? 135, meu amigo, hectares. Só no barro vermelho. Olha isso. É de Deus, meu amigo. Safra de soja, safrinha de milho. Tá? Esse milho safrinha que você tá vendo na sua tela aí. O milho safrinha embaixo aí. Ele é o milho safrinha do vizinho aqui, da propriedade. Tá? Cara, rapaz, você tá brincando. Olha aí. Você viu a topografia, meu amigo? Pessoal, é plana que nem uma mesa. Tudo plano, plano, plano. Olha aí, ó. Só no barro vermelho. Tá? Ter a do soja, meu amigo. Não tem cascalho, não tem cascalho. Tá? Olha isso. Meu amigo, meu amigo. Senta, Tain. Toda aberta. O que tinha que abrir aqui, ele abriu. Ele abriu até... Como é a abertura antiga, né? É. A abertura na época do Hidago, Goiás, né? Hidago, então... Olha aí. Show de bola, show de bola. Espetacular, espetacular. Olha aí, ó. Isso aqui você planta esse ano ainda, ó. Você organiza e planta esse ano ainda. Olha isso. Olha isso. O que que é isso, meu amigo? Olha lá. Plana, 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 plana. Plana, plana, plana. Nossa senhora. Rapaz. Rapaz. Pessoal, não mudou o padrão de solo. Olha aí, ó. Só barro, vermelho, vermelho, pessoal. Aqui já divide com o senhor, né? Ainda é dela? Ali pra baixo também é dela? Só que eu sou aqui também. Ah, meu amigo. Olha aí, meu amigo. Pelo amor de Deus. Eita, rapaz. Olha isso. 135 hectares de ar total pra soja, meu amigo. No barro vermelho, teor de argila acima de 40. Ali, ó. Espetacular, espetacular. Sete, zona dela, curral. Muito bem organizada. Olha lá, o final dela. É o início, né? O final pra quem tá vindo, pra quem tá chegando. É o início. Espetacular, espetacular. Pessoal. Senhoras e senhores, WhatsApp na sua tela. Para mais informações detalhadas dessa propriedade, KMZ, para que você possa ver toda a fazenda por satélite. Pessoal, é uma oportunidade diferenciada com o preço de oportunidade no título e na descrição do vídeo. Oportunidade espetacular. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.